Você é de você, antes de beijar, depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de ninar, se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, baixando, baixando, arrumando, agora que eu apaixonei se virar Sabe eu, sou o seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada, me ganhou na calada Gostei de você, antes de beijar, depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de ninar, se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida, você vem quebrando paradigmas Arrumando, baixando, 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 agora que eu apaixonei se virar Sabe eu, sou o seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou o seu, eu viro no seu jeito caladinha Fala nada só me ama, só me ama, fala nada Pega eu na calada Fala nada só me ama, só me ama, fala nada Pega eu na calada Obrigado.